Fala galera do YouTube, eu sou o Estudante DJ. Meu sonho imediato é passar ou tirar uma boa nota no Enem. Porém, eu passei a noite toda tentando resolver um problema. Eu vi num livro que 3 mais 4 é igual a 5. Eu fui no Twitter, fui no Instagram, fui no Facebook, fui no YouTube e eu não consegui achar a solução desse problema. Ah, estou quase desistindo. Olha, professor Diego, tudo bem? É possível 3 mais 4 ser igual a 5? Certo DJ, eu vou resolver então esse probleminha, tá? É possível sim, 3 mais 4 ser igual a 5. Quando que 3 mais 4 é igual a 5? Quando é uma soma vetorial. Tu estava fazendo, DJ, com muitos alunos, uma soma algébrica. Numa soma algébrica, 3 mais 4 é 7. Porém, o vetor 3 e o vetor 4 dão o vetor 5. Os vetores, pessoal, são entidades matemáticas que representam grandezas físicas, como força, como deslocamento, como velocidade. Então, quando tu tem um vetor de comprimento 3 e um vetor de comprimento 4, a soma deles dá 5. Se eu pegar uma régua que meça 3 aqui e meça 4 aqui, a diagonal vai ser 5, que é a hipotenusa. Vamos lembrar qual é a relação de Pitágoras desse jeito. Eu sei que como tu é um bom vestibulando, tu deve estar estudando bastante. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? 4 e 3. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 9, eu sei que tu sabe, é 25. Para que a gente tire o quadrado daqui e descubra o valor da hipotenusa, a gente passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. Espera, DJ, que tu tenha entendido e qualquer dúvida, tu pode me perguntar. É, fiquei meio sem graça, mas na verdade eu queria mostrar para ele que eu sabia que era por causa dos vetores e hipotenusa. Claro que eu sabia disso, que 3 mais 4, 3 é vetor mais 4 é vetor, é igual a 5 vetores. Isso daí eu sabia, eu queria testar ele para ver se ele estava esperto. Então tá gente, o nosso vídeo fica por aqui, eu quero só dizer para vocês que eu sabia e até a próxima.